O que é isso? Ahahahah! Estou esperando! Meu irmão! O que foi isso aqui? Eu acho que você vai te ensinando. Eu acho que você vai te ensinando. Eu acho que você vai te ensinando. Eu não sei. Eu não sei. Então, você vai te ensinando. Eu vou te ensinando. Eu sou? Eu sou? Não sei dizer nada. Eu não sei dizer nada. Eu não sei dizer nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu queria saber. Eu vou te ensinando. Eu vou te ensinando. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Por que é meu afastamento? E aí Então, essa, você só vai Qualquer DAVID Aconte如果 será uma peça ruim Mas você deve, qual é... Você não recebe nenhum tipo de arquitetamily Mas ainda não tentar você manter o contornougable Você foi chamada como invisível Ele disse que era um homem. O que você disse? Não. Então, se você quiser, eu vou te dar uma coisa. Então, me ensinarei. Então, primeiro, vou te mostrar a sua vida. Entendi. Hum, isso é um movimento muito bom. Agora, você pode ver o que vai fazer. Primeiro, você vai fazer um passo mais rápido. Você vai fazer o que você vai fazer. Depois do seu lado, você vai fazer o que você vai fazer. Primeiro, você vai fazer o que você vai fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você vai fazer o que você vai fazer. Não不用 com certeza. Você vai fazer o que você vai fazer. Então, você pode fazer um passo mais um passo Bem, é isso aí Quando você for um passo mais um passo, você pode fazer um passo mais um passo Vamos, vamos lá Vamos lá. Eu vou fazer um passo antes. Eu esqueci de deixar o café. Eu vou fazer um passo antes. Eu vou fazer um passo antes. Eu vou fazer um passo antes. Depois eu vou fazer um passo antes. Eu não deixo de fazer um passo antes. Eu vou fazer um passo antes de ir à outpúr. Eu esqueci de deixar o café. O que é isso? Não tem nada que fazer. Vamos ao mesmo tempo. É um pouco difícil. Vou explicar mais uma vez. Com licença. Ok. Você está vendo muito bem. É isso aí. Primeiro, vai fazer uma bola para você. Com cego e pique. Se estiver se tornando para você, você pode pegar um titulo em a cabeça na cabeça. Mais uma vez, vai fazer isso aqui." Vou passar a cabeça para você. Não é necessário que você possa se transformar em frente. Bem, é isso aí. Quando você for um passo, você vai entrar em frente e atrasar. Vamos lá. Hum, como é que você tem que ter cuidado com isso. Obrigado. Você tem que entender, mas vamos continuar a praticar mais um pouco. Sim, eu vou pedir. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Bem, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Não, acho que está tudo bem. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Hum... Não se preocupe. Não se preocupe. Se tiver alguma coisa, vamos nos ver. Ah, espera. Por que você conhecia o Hauzuki? Hauzuki, no entanto, está na época do Hauzuki. Hauzuki, no entanto, está na época do Hauzuki. É um homem mais velho. É um homem muito mais velho. É um homem que... O pai... Por que você conhecia o Hauzuki? Por que você conhecia o Hauzuki? Hum... Hauzuki... Hauzuki... Especialmente, é um homem que se torna o Hauzuki. O que você conhecia... É um homem que se torna para fazer um homem. Então, eu também vou te dar um pouco de usar, né? Hoje, eu não vou fazer o que você não vai fazer o que você vai fazer. Hahahaha! Tchau, tchau.